Fala nação Rubro Negra, sou eu Fabrício Lopes, nós estamos agora aqui no nosso canal Verdade do Emelho Preto, é, agora, porque nós já estivemos trazendo notícias do Flamengo pra vocês no resenha Rubro Negra logo no início do dia, já conversei com vocês trazendo notícias sobre o estádio e também sobre o Gabriel Barbosa no canal Live Mengo TV e agora nós estamos aqui no Verdade Emelho Preto, pra gente falar de que? Pra gente falar do jogo de amanhã, a final do Flamengo contra o Nova Iguaçu e da polêmica da decisão do técnico Tite em levar um time do Flamengo pra esse jogo de uma maneira que pode prejudicar ou não a equipe pro jogo de quarta-feira, quarta-feira a gente joga contra o Palestino, segunda rodada da Libertadores América. Qual é o perigo de se jogar do jeito que o Tite quer jogar? É justamente isso que eu vou explicar pra vocês. Bom, pessoal, eu fiz uma votação no nosso canal Resenha Rubro Negra pra eu entender como que vocês assistem aos nossos vídeos. A maioria esmagadora, mais de 88% votou na enquete que assiste os nossos vídeos pelo celular. Então eu tô gravando os vídeos da melhor maneira que fica pra você no celular. Então me responde, vocês preferem o vídeo na vertical pra ficar inteiriço no seu celular e você assistir o vídeo sem ficar dobrando o celular? Ou você prefere do jeito antigo, na horizontal e aí você deita o celular pra poder assistir? O que a gente quer fazer aqui é privilegiar você, meu amigo, minha amiga, rubro negro e rubro negra, que assistem o nosso canal. Então deixa a dica pra mim, se nesse formato fica legal pra vocês ou se é no outro formato. Sim, eu sei, alguns vão dizer, Fabrício, não interessa. Interessas são as informações, as notícias. Isso a gente sabe. E a qualidade vai permanecer a mesma. Eu quero apenas aliar qualidade com a questão da facilidade pra você assistir os nossos vídeos. A gente vai mudando de acordo com aquilo que for mais benéfico pra vocês, beleza? Então eu tô fazendo o vídeo hoje na vertical e aí vocês me digam se ficou melhor assim pra ver no celular ou se vocês preferem que deitem o vídeo e façam na horizontal como a gente sempre fez aqui. Valeu? Comenta aí. Não esquece também de se inscrever, de compartilhar e de comentar além de curtir, pra gente continuar crescendo. Como a gente fala sempre a verdade pra vocês, como a gente não participa do arrego do urubu, a qualquer momento os caras podem vir e pimba nos nossos canais. Então é importante os três canais estarem fortes pra gente nunca precisar começar do zero. Porque mais um baque, como foi o baque da perda do canal Flanação VP, com os canais do tamanho que tá, a gente não tem como continuar o projeto. Então, se você gosta das informações e vocês curtem a gente, por favor, se inscrevam e convidem outros a se inscreverem também. E deixe a opinião sobre o formato do vídeo, por favor, tá? Bom, a gente empatou a primeira rodada da Libertadores América. O que ninguém esperava era que o Bolívar vencesse o primeiro jogo. Por quê? Porque o Bolívar vencendo do Palestino fora de casa, o Bolívar tem a seu favor três jogos na altitude de 3.640 metros. Teoricamente, palestino e milionários terão dificuldades de enfrentá-los lá na altitude de La Paz. Nós também. No ano passado, três clubes brasileiros enfrentaram a equipe do Bolívar lá na altitude. Só o Internacional de Porto Alegre conseguiu vencer lá, 1x0. Atlético do Paraná e o poderoso Palmeiras perderam lá por 3x1. Então, na pior das hipóteses, o Bolívar, que já tem 3 pontos, faria mais 9 pontos se ganhar de Flamengo Milionários e da equipe do Palestino na altitude, o que daria aos caras 12 pontos. O Flamengo ainda pode alcançar 13 pontos tranquilamente, mesmo perdendo lá em cima. Só que é contar muito com a sorte. A gente não pode, nesse grupo, classificar em segundo lugar. E aí é que está toda a problemática que o técnico Tite tem para resolver para o jogo contra o Palestino. O Palestino é um time horroroso. Considerado por alguns, pior até mesmo do que muitos times do Campeonato Carioca. Pior até mesmo do que o Aldax. Só que é libertadores, patrão. Libertadores da América, tudo pode acontecer. Se os caras vêm plantado com uma defesa, colocando um ônibus na frente do gol e o Flamengo não está nos dias mais inspirados, um empate contra o Palestino pode doer demais na nação rubro-negra e na classificação para Libertadores. Se empatarmos com o Palestino, a gente fica arriscado a nem ir para a segunda fase. Porque nós estamos analisando, por enquanto, só o Bolívar que fez os três pontos na primeira rodada e estamos crendo com todas as forças que nós vamos resolver a nossa parte. Se a gente não resolver, o Milionários vai resolver a deles. O Milionários é grande, também joga na altitude, também tem essa vantagem contra os seus adversários. Tanto tem que empatar conosco lá. O que ele não vai fazer com o Palestino lá? O que ele não pode fazer com a equipe do Bolívar lá? Então o Flamengo não pode empatar, não. O técnico Tite decidiu que para o jogo contra o Nova Iguaçu amanhã, que o Flamengo tenha vantagem de três gols levar a equipe titular. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ailton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás Zellacruz e Arrascaeta. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Essa é a equipe que o técnico Tite vai entrar no primeiro tempo do jogo de amanhã. Bom, torcer para não perder ninguém. Porque qualquer jogador que sair desse jogo lesionado, nós teremos problema para o jogo contra o Palestino. Ah, Fabrício, mas não é você que diz sempre que a gente tem o melhor elenco da América do Sul? É, só que entrosamento também conta. E dependendo do setor, a gente ainda tem carências. Os outros times também têm, mas nós temos carências. Por exemplo, se machuca Deus nos livre-guarde ou Arrascaeta, nós estamos enrolados. Se machuca de novo o Nicolás Zellacruz, nós estamos enrolados. Se o Pedro machucar, aí galera, a porca tosse o rabo. Sabe por quê? Porque aí nós temos que improvisar o Bruno Henrique de centroavante. Porque o Carlinhos chega no Flamengo segunda-feira, mas ele não pode jogar a Libertadores. O Gabriel, por enquanto, está suspenso. Então nós não temos centroavante para atuar no lugar do Pedro. O Pedro não pode se lesionar de jeito nenhum. Fabrício, você acabou de falar do Bruno Henrique. Tá, a gente sabe como é que o Bruno Henrique joga de centroavante. Aos 34 anos de idade, com uma má vontade horrorosa, porque ele não gosta de jogar de centroavante, a gente não vai conseguir um bom resultado. Ah, Fabrício, mas o Tite também pode fazer uma jogada. Entra com esses caras no primeiro tempo e substitui no segundo. Beleza, são cinco substituições. Ranca todo mundo no segundo tempo, que está cansado, que é importante, deixa os caras descansando e vão para o jogo quarta-feira. Temos que contar com 45 minutos de iluminação e muita sorte. Porque senão o jogo de quarta-feira pode ficar comprometido. Eu, particularmente, aí eu vou dar a minha opinião. Até agora eu estava dando a informação. Vou dar a minha opinião. Vocês podem discordar naturalmente. Eu peço apenas que sejam educados, como sempre foram, para poder discordar. Mas olha só, sinceramente, eu não iria com a equipe titular, não. Nós temos aí o Matias Vinha precisando ganhar minutos, porque foi vexatória a maneira como ele atuou contra a equipe do Milionários. Então ele está precisando ganhar minutos para adquirir confiança, para conseguir exercer aquele futebol que a gente conhece, que ele tem. Eu não entraria com o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno veio de três partidas em oito dias. Três dias depois fez a quarta partida na altitude. O risco desse cara ficar cansado. E se arrebentar é grande. E o Léo Ortiz está aí para poder estrear. Eu utilizaria, sim, o Luiz Araújo como titular. O Luiz Araújo, eu acredito que ele só vai melhorar se ele jogar cada dia a mais. Mas não utilizaria o Cebolinha. Não. Ele tem sido hoje, para a gente, muito mais útil do que o Bruno Henrique. Então eu entraria com o Luiz Araújo e com o Cebolinha. Mas nem por reza brava eu colocava o Nicolas nesse jogo. Nunca que eu usaria o Nico. Eu usaria o Matheus Gonçalves. Até para dar quilometragem para o menino e para saber se o menino tem condições de jogo. Não entraria com a Rascaeta. Entraria com o Vitor Hugo. E formaria meu meio de campo. Com o Pulgar, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Ah, Fabrício, e se perde o jogo? Gente, eu estou falando entrar no transcorrer do jogo. Se precisar, coloco a Rasca, coloco o Nico. Mas não precisando, eu ia com esse meio de campo para descansar a Rasca e o Nico. No finalzinho do jogo, faltando 10 minutos, está tudo controlado. Bota os caras para eles poderem terminar dentro de campo como titulares. Mas se não, eu não usaria, não. É um risco muito grande jogar com esses caras contra o Novo Iguaçu e acabar tendo algum tipo de problema. Porque o Novo Iguaçu vai querer fazer bonito. Mais de 55 mil ingressos. Para ser mais exato, 55.600 ingressos. Toda a carga que estava destinada à torcida rubro-negra já foi vendida. Os 10 mil que estavam destinados à equipe do Novo Iguaçu, aproximadamente 6 mil já esgotaram. E os caras continuam comprando. Ou seja, deve esgotar a carga máxima do Novo Iguaçu também. É esperado lá 65, 66 mil pessoas amanhã. Então a torcida do Novo Iguaçu vai estar lá também. O Novo Iguaçu vai querer ganhar o jogo. Vai lutar pelo jogo. E eles não estão nem aí. Se lutar, significa descer a burduinha nos nossos jogadores. Marcar pressão, marcar em cima. Não é um time violento, é verdade. Mas na minha humilde opinião, o técnico Tite está correndo um risco desnecessário. Talvez o ano de 2023 ter passado sem títulos tenha feito com que o Tite sofra uma pressão dele mesmo e da diretoria rubro-negra para não deixar escapar esse campeonato carioca. Mas é 3x0, nação. Precisaria de um 3x0 contra para a gente perder. E mesmo tendo tomado o gol contra a equipe do Milionários, que eu sabia que seria na Libertadores, já tinha falado para vocês, que seria na Libertadores que a gente levaria esse gol. Mesmo assim, é uma defesa poderosa. É uma defesa muito forte. Ainda mais para níveis de carioca. Mas é só minha opinião. Deem a informação e deem a minha opinião. É isso que eu quero que vocês façam. Deem a opinião de vocês aqui. O Tite está certo ou errado de ir com o time titular amanhã contra o Nova Iguaçu sem pensar nos riscos que a gente está correndo para o jogo de quarta-feira contra o Palestino. Comenta, nação. Comenta e eu vou fazer o pedido mais uma vez. Me ajudem a chegar o mais longe possível. A chegar a 100 mil inscritos aqui. A chegar a 50 mil lá no Live Mengo TV. Se a gente perder qualquer um desses canais, a única maneira de a gente continuar vivo trazendo as informações do Flamengo aqui no YouTube é a gente tendo mais um canal acima de 100 mil. Pode ser esse. Pode ser o Live Mengo TV. O Live Mengo TV, pelo menos em 50 mil, a gente tem que chegar para a gente poder continuar aqui. E, gente, eu estou com tanta informação. Não sei se vocês estão sabendo. Mas tem o Segurança do Flamengo que foi preso agora por conta de agiotagem. E a informação que me chegou é que ele fazia agiotagem até para um bicheiro aí. Então, a coisa é feia porque ele é Segurança contratado para o Landim, trabalhando para o Landim. Gente, vocês não têm noção da quantidade de informação que eu tenho para passar para vocês daqui para frente sobre dentro e fora dos gramados do Mengão. Então, a gente tem que se proteger. Se vocês amam os nossos canais, gostam da verdade que a gente passa aqui, protejam a gente se inscrevendo nos três canais. Tamo juntos. Tenha um excelente sábado. Comenta, se inscreva, compartilha e curta. Eu amo vocês, tá? Saudações, rubro-negras.